Certa vez conversavam duas pessoas, uma muito feliz, muito realizada, muito próspera, e a outra muito triste, muito deprimida, muito enferma do seu físico, da sua alma, e a pessoa triste, deprimida, perguntou para aquela pessoa que estava muito feliz, o que você toma para ficar tão feliz, e a pessoa feliz disse, para ser feliz assim, eu tomo atitudes, para ser feliz assim, eu tomo atitudes, a vida ou a morte, o céu ou o inferno, tanto aqui como na eternidade, depende das nossas atitudes, estamos nessa série de mensagens com o título Atitudes Transformadoras, nessa noite eu quero aprender com a história de José, hoje nós vamos aprender sobre o poder da proatividade, o poder da ação antecipada, eu quero aprender com José, nesta noite, José, o livro está, a história dele está no livro de Gênesis, a partir do capítulo 36, 37, ele começa a história de José, ele é jovenzinho, ele vai visitar os seus irmãos no campo, e os seus irmãos começam a ter inveja, sentir inveja dele, começa a ser odiado, e por isso José é lançado num poço, e eles mentem para o pai, dizendo que José morreu, mas eles pegaram José, venderam para os egípcios, e lá José se tornou funcionário, escravo de Potifar, na casa de Potifar, José começou a trabalhar, e Deus fez José prosperar em todas as coisas, e ali José sofreu uma injustiça, e foi preso por causa dessa injustiça, mas lá na prisão, Deus estava com José, e tudo que José fazia, prosperava, ele era abençoado em tudo que fazia, diz a Bíblia, e aí lá na prisão, dois companheiros de José tiveram sonhos, eles estavam perturbados por causa dos sonhos, abatidos, e o José percebeu, e José teve a capacidade, ele foi capacidade por Deus para interpretar o sonho daqueles dois colegas de prisão, e por causa disso, José um dia foi levado para a presença de faraó, para interpretar o seu sonho, e José a partir disso se tornou, teve uma grande oportunidade, se tornou governador do Egito, era um homem mais importante do mundo, porque se tornou o homem mais importante do mundo, porque no mundo todo, na época, não havia comida, e José tinha a chave do celeiro do depósito, que tinha comida para o mundo, ele se transformou no homem mais importante do mundo, na época, e interpretando esse sonho de faraó, José, o sonho era três espigas magras, três espigas gordas, sete espigas, sete, perdão, sete espigas, espigas e sete vacas magras e gordas, e as espigas magras comiam as gordas, e as vacas magras comiam as vacas gordas, e José interpretou isso dizendo, Deus não é de mim, mas Deus me capacitou para revelar e interpretar esse sonho, virão anos difíceis, mas antes dos anos difíceis, virão anos muito bons, anos de muita fartura, o Egito vai colher muita coisa, faraó, meu senhor, deve escolher um homem muito sábio, para poupar a quinta parte, 20%, e na semana que vem nós vamos ensinar, que José nos ensina a poupar, deve poupar, guardar, armazenar a quinta parte de tudo o que colher, por sete anos, porque essa quinta parte vai suprir, vai atender as necessidades do mundo, nos sete anos que virão de vacas magras, tempos difíceis. José experimentou o poder da ação antecipada, o poder da proatividade, eu quero compreender isso na vida de José, e hoje quero aprender quatro lições da vida de José sobre a proatividade, na semana que vem mais cinco lições na vida de José sobre a proatividade. Então vamos compreender o que é proatividade. A proatividade é a capacidade de resolver problemas de forma antecipada, ato de agir em prol do crescimento de uma forma autônoma e sem estímulos externos, a capacidade de identificar os problemas e se antecipar a eles, para resolvê-los, para até evitá-los, é estar atento às mudanças ao redor e se preparar para elas de forma antecipada, de forma planejada. isso é proatividade, essa é a ação antecipada. Nem sempre uma pessoa muito ativa é uma pessoa proativa, às vezes ela é só ativa, ela não é proativa. Uma pessoa proativa não acumula atividades, ela não adia atividades, ela faz no tempo certo. O procrastinador é que adia as suas atividades. O procrastinador crônico é aquele que deixa sempre para depois, sempre para amanhã, sempre para depois, sendo a procrastinação o oposto da proatividade. Ali, essa semana, a história de alguém que era um procrastinador crônico e diante do seu computador apareceu lá a seguinte instrução, três maneiras eficazes para eliminar por completo a procrastinação. e ele se levantou da cadeira, uau, descobri o segredo, sentou, pronto, salvei. Qualquer dia eu olho isso, qualquer dia eu vejo. Esse é o procrastinador. O proativo, ele não adia atividades, ele age ali, aqui e agora. As pessoas proativas são direcionadas por metas, por objetivos, por resolução de problemas, por superação de falhas e impedimentos. São pessoas bastante eficazes, bastante práticas, têm uma inteligência bastante prática para a vida. A pessoa proativa, ela se direciona para as prioridades diante de muitas demandas que a vida oferece. A pessoa proativa sabe elencar, escolher as prioridades e resolver as prioridades. Ela tem foco, ela age com foco, não abrindo mão de, não permitindo atrasos na sua vida, na sua conduta, a proatividade, mantém um senso de responsabilidade e autonomia. Essa pessoa proativa, ela age sem pressões, ou seja, ela não precisa de ninguém para mandar nela, não precisa de ninguém dizer, tem que fazer, ela já está fazendo, ela já sabe o que fazer, a hora de fazer, o que fazer, a forma de fazer, ela age de maneira autônoma, ela não precisa de intervenções externas, ela não precisa de pressões para agir, porque ela é proativa, ela tem ações sempre antecipadas. A proatividade é uma competência mais do que desejada das grandes organizações do mundo corporativo. Estão caçando com o radar ligado, procurando pessoas proativas, pessoas que sabem, que conhecem o poder da ação antecipada. Nesse ambiente com constantes mudanças e transformações, um colaborador proativo tem muito valor no mundo corporativo. As pessoas proativas ganham destaques, porque focam soluções, focam resultados de maneira antecipada, resolvendo problemas futuros, resolvendo problemas futuros. A pessoa proativa, e eu estou falando de José, nós já vamos entrar na história, ela tem algumas características. Ela reconhece as boas oportunidades ao seu redor. A oportunidade apareceu, ela abraça, ela agarra, ela não desperdiça, ela tem sempre uma insatisfação santa, ou seja, ela é agradecida por tudo, ela não é ingrata. A gratidão é uma atitude transformadora, ela não é ingrata, ela está satisfeita, mas ao mesmo tempo ela está insatisfeita, ela está sempre insatisfeita, ou seja, eu estou num bom lugar, eu tenho o que eu preciso, mas eu acredito que eu posso mais do que isso, eu posso ir além disso, eu posso ir mais um pouquinho. Sempre essa insatisfação santa. A pessoa proativa tem sempre a disposição para iniciativa, onde quer que haja um problema, ela entende que o problema é dela, não é dos outros. Ela toma a iniciativa para resolver o problema que aparece diante dela, não importa onde seja, na família, no emprego, na igreja, em qualquer lugar, é uma pessoa que tem iniciativa, é uma pessoa que tem iniciativa, é uma pessoa agregadora, ela está sempre chamando, convidando, formando, discipulando, preparando pessoas para aumentar o exército ao seu redor, para uma ação eficaz, é sempre uma pessoa agregadora ou proativa, ele está sempre aberto para o aprendizado, é uma pessoa que está sempre aprendendo, sempre está aberto para aprender. Como disse um filósofo, a pessoa inteligente é aquela que aprende com os próprios erros, outros, o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros, e o tolo é aquele que sempre tem as respostas na ponta da língua, ele sabe tudo, e por isso ele não aprende nunca, nem com os erros dos outros, e nem com o seu próprio erro. A pessoa proativa é aquela que olha para o futuro, não com os olhos do presente, ela olha para o futuro com o olhar do futuro, ela se vê lá, ela se imagina lá, ela se coloca na situação, e ela olha para o futuro, não com o olhar do presente, mas com o olhar do futuro. Nós devemos, precisamos de proatividades e ações antecipadas na nossa saúde, nas nossas finanças, na nossa família, na nossa vida com Deus. José experimentou o poder dessa ação antecipada da proatividade. E a partir de agora, eu aprendo com você, quatro lições com José, sobre o poder da proatividade. Primeira lição, eu aprendo com José, em Gênesis 41, de 39 a 45, que a proatividade abre portas, a proatividade promove pessoas. Olha o que diz a Bíblia, Gênesis 41, 39 a 45, disse, pois, a faraó, a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você, você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens, somente em relação ao trono serei maior que você, e o faraó prosseguiu, o entrego a você, agora o comando de toda a terra do Egito. E em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel de selário, colocou no dedo de José, mandou-o vestir de linho fino, linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço, também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente dos arautos iam gritando, abra um caminho, assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José, eu sou o faraó, mas sem a sua palavra, ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zephenat Paneia, ele deu por mulher a Sanat, filha de Potífera, sacerdote de On, depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. Eu aprendo nesse texto que a proatividade abre portas e promove pessoas. Quando nós somos proativos, quando nós temos a atitude, desenvolvemos a capacidade, a habilidade, a competência de sermos proativos em todos os lugares da vida, essa atitude abre portas para nós, essa atitude por si só, ela nos promove. Eu me lembro a história de um filho adolescente que naquela fase difícil fazia as coisas em casa e o pai instruindo, ele estava numa relação muito difícil com o pai, porque o pai dizia, fecha a torneira, apaga a luz, você deixou a porta aberta, fecha a porta, e o tempo todo, e aquele filho já estava numa situação em que já não estava mais suportando o pai, não suportando o pai, ele dizia, pai, eu vou sair de casa e por isso eu vou arrumar um emprego, eu não aguento mais essas ordens, tem que fechar a porta, tem que apagar a luz, tem que fechar a torneira, eu não aguento mais isso, e ele foi para a sua primeira entrevista de emprego, e quando ele chegou na empresa, uma empresa grande, um pátio grande, ele foi, a primeira coisa que ele viu na chegada foi uma torneira aberta, ele chegou e lembrou do pai, precisa fechar a torneira, aí ele fechou a torneira, e aí ele passou por uma sala e viu aquela sala vazia, muitas luzes acesas, ele tinha luz acesa, não tem ninguém, lembrou do pai, foi lá e apagou as luzes, aí chegou lá, passou por uma porta, fechou a porta direitinho, porque lembrou do pai, teve várias atitudes ali, e quando ele chegou na sala do entrevistador, e o entrevistador disse, você está contratado, ele disse, mas eu vim para a entrevista, vocês nem me entrevistaram, não, mas nós observamos a sua conduta, desde quando você entrou na empresa, você é uma pessoa de ações antecipadas, você é uma pessoa proativa, ninguém mandou você fazer nada, e tinha muitas necessidades, você tomou a iniciativa para resolver todas elas, você está contratado, você está contratado, a proatividade abre portas, a pessoa proativa é aquele que vê uma necessidade e supre, não importa onde esteja, vê uma necessidade e supre, quando vê uma urgência, atende, quando vê algo espalhado, junta, quando vê algo fora de lugar, coloca no seu devido lugar, quando vê algo quebrado, se pode, conserta, uma pessoa proativa, ela age de maneira antecipada, sem pressões, sem que ninguém a mande fazer, ela tem iniciativa antecipada, e isso abre portas, isso abre muitas portas, certa vez nos Estados Unidos, um cabo com três soldados, um jipe passando por um lamaçal, e o jipe atolou, e o cabo, muito bem arrumado, com uma roupa limpinha, ordenou os soldados, desçam os soldados, empurrem o carro, nós precisamos sair, seguir viagem, e os cabos, os soldados desceram, e não conseguiam, e o soldado disse, cabo, nós precisamos de mais um homem, só mais um homem, para nós tirarmos o jipe, e seguimos a nossa missão, e o cabo disse, eu sou superior a vocês, eu não vou sujar a minha roupa, eu não vou sujar a minha bota limpa, força soldados, esforcem-se demais, tirem esse jipe, porque precisamos completar a nossa missão, e os soldados não conseguindo, fazendo todo o seu esforço, disseram, cabo, por favor, só a sua ajudinha, mais uma mão, e nós conseguimos, e ele disse, eu não vou descer do meu posto, eu sou cabo, eu tenho a minha roupa limpa, eu não vou sujar a minha roupa de barro, e nisso se aproximava um senhor, já bem experiente, num cavalo bonito, e ele desceu do seu cavalo, enfiou os pés na lama, ajudou os soldados, e o jipe saiu, e eles, e o cabo em cima, bem, muito bem, na sua postura, e os soldados foram até aquele senhor para agradecer, e aquele senhor disse, muito prazer, eu sou o general Jorge Washington, sempre à disposição de vocês, sempre à disposição, não importa a sua posição, não importa o seu lugar, é, sempre quando há uma necessidade, nós precisamos estar abertos para suprir a proatividade, a proatividade abre portas, é o que nós aprendemos com José, o proativo em qualquer que seja o ambiente, em qualquer que seja a circunstância, ele nunca vai dizer, não é obrigação minha, alguém que faz, o proativo nunca vai dizer, isso aqui é outro que vai fazer, porque eu não vou tocar as minhas mãos nisso, porque não é minha obrigação, ele nunca vai dizer isso, e o mundo está de olho em pessoas com atitudes antecipadas, o mundo está de olho em pessoas proativas, e toda pessoa proativa tem portas abertas, é promovida na vida, de alguma forma, em um momento ou em outro, segunda lição que eu aprendo com José, sobre a proatividade, é que a proatividade salva vidas. Gênesis 41, 56, nós vemos assim, quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento, e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agregava, se agravava em todo o Egito, ele mandou abrir os locais de armazenamento, por quê? Porque ele havia agido com antecedência, com antecipação, ele guardou a quinta parte, ele poupou 20% do que toda a produção do Egito, ele armazenou naquele lugar, e ele pôde salvar muitas vidas com essa ação antecipada, isso é o que eu aprendo com José, a proatividade pode salvar muitas vidas. Eu me lembro da história de um marinheiro chamado Luiz Vialli, Luiz Vialli, era a travessia de barco da cidade de Buenos Aires até a cidade de Montevideo, fiz essa viagem algumas vezes pelo Rio La Plata, e o navio estava cheio, estava cheio e começou a viagem, ali aconteceu algo nos motores, e o fogo apareceu, eles não conseguiram conter o fogo, e o fogo com a água juntamente começaram a destruir aquele navio, e as pessoas se desesperaram, e não havia bote salvavelhas para todo mundo, nem colete para todo mundo naquela época, e a única coisa que restava era as pessoas saltarem na água e tentarem salvar suas vidas, mesmo longe da margem. E esse jovem marinheiro chamado Luiz Vialli, ele ia pular com toda a sua habilidade, salvar a sua própria vida, e ele percebeu que no barco tinha uma mãe com um bebezinho tremendo porque ela não sabia nadar, e ela estava, perderia a sua vida e a vida do seu bebê, e ele parou um pouquinho, ele retornou, e ele pegou aquele bebê dos braços da mãe e saltou, e nadou até a margem, e colocou lá o bebê, e retornou para o barco pegando fogo, quase naufragando, e ele pegou aquela mãe e levou até o bebê, e ele fez isso num instinto, numa coisa tão natural, de uma maneira tão natural, que quando ele acabou de colocar a mãe perto do bebê, e a mãe abraçou o bebê, e o bebê se aconchegou no colo da mãe, ele teve uma parada cardíaca, de tanto cansaço, e morreu, e morreu, mas ele teve uma iniciativa, ele salvou um bebê, ele salvou uma mãe, porque teve uma atitude diante de uma situação difícil, a proatividade nos leva a salvar vidas. Terceira lição que eu aprendo hoje, com José, é que a proatividade transforma realidades. Gênesis 41, 57, diz assim, e de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, portanto a fome se agravava em todo o Egito, de toda a terra, de todo o mundo da época, vinha gente até o Egito, porque a fome se espalhava e se agravava por toda a parte, quando nós temos atitudes antecipadas, quando nós somos proativos, nós transformamos a realidade. O Egito se transformou no centro do mundo da época, como eu já disse, José se tornou o homem mais importante do mundo, porque o mundo não tinha comida, e José tinha a chave da porta do celeiro, onde tinha comida para o mundo todo, ele transformou aquele país, transformou aquela região, transformou aquela região. Ao nosso redor existem muitas realidades que precisam ser transformadas, estão simplesmente precisando de pessoas proativas, pessoas que tenham uma atitude para transformar as nossas realidades. Certa vez, um jovenzinho, um garoto, estava na praia pegando as estrelas do mar e lançando de volta ao mar, porque elas estavam na areia quente, não conseguiam voltar e elas morriam, e ele pegava uma e jogava, pegava duas e três e jogava, e na praia tinha muitas estrelas do mar, e um senhor se aproximou com um tom de muito sábio e disse, meu filho, você está fazendo uma besteira, você não vai conseguir fazer nada, olha quantas, olha milhares de estrelas que estão morrendo, você não vai poder fazer diferença nenhuma. E ele pegou uma estrela do mar e jogou de volta no mar e disse, para essa estrela eu fiz 100% de diferença. Para essa eu fiz 100% de diferença. Ah, pastor, mas tem tanta necessidade ao meu redor, eu não posso transformar o mundo, eu não posso transformar essa realidade, mas você pode transformar a realidade de uma pessoa, você pode transformar a realidade da sua casa, você pode transformar a realidade de alguém que está próximo de você, ao nosso redor existem muitas realidades que precisam ser transformadas, muitas vezes essas realidades que precisam ser transformadas estão dentro da nossa família, estão lá no nosso trabalho, ou na nossa igreja, ou até na nossa ampla sociedade, e a sociedade está gritando por pessoas que tenham atitudes, que sejam proativas diante de tantas necessidades que a vida coloca diante de nós. Você pode fazer a diferença onde você está. Não espere as condições ideais, tome atitude, faça o que é possível fazer, faça o que você pode fazer com a ajuda de Deus, mude a realidade onde você está. Quarta e última lição que aprendemos com José é que a proatividade traz prosperidade. O que é prosperidade? A definição de prosperidade é viver na ausência de escassez, tendo seus planos dando certo, tendo seus planos sendo abençoados por Deus. Prosperidade nem sempre tem a ver com aquele carrão, com aquelas viagens, com aquela mansão. Muitas vezes pessoas que têm aqueles carrões, têm grandes viagens, têm grandes mansões, não são pessoas prósperas, porque elas vivem na escassez do afeto, elas vivem na escassez de muitas outras coisas que pessoas que não têm uma mansão, aquele carrão, ou aquelas grandes viagens possuem. Isso é prosperidade. Olha o que diz, a proatividade traz prosperidade. Olha o que diz Gênesis capítulo 41, 49 e 52. Diz assim, assim, José estocou muito trigo como a areia do mar. Vocês estão entendendo? Como a areia do mar. Tanto trigo como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ele ia, porque ia além de toda a medida, ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. A proatividade traz prosperidade. Eu creio que dificilmente haverá um procrastinador próspero. Eu creio que dificilmente, repito, haverá um procrastinador próspero. Aquele que tem que fazer hoje, deixa para amanhã, chega amanhã, deixa para depois e a vida passa, ele não faz nada, ele não alcança nada, ele não atinge nada. Dificilmente terá um procrastinador próspero, como dificilmente você vai encontrar uma pessoa proativa na miséria. O proativo prospera. E a Bíblia prova isso, o proativo prospera, o proativo prospera. Olha o que diz a Bíblia, José não prosperou apenas, e ele detalha isso, o livro detalha isso, olha para Gênesis 39, 2 a 4, Gênesis 39, 2 a 4. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu Senhor do Egípcio. Ele havia sido jogado num poço, vendido como escravo, os irmãos disseram um para o outro, acabamos com a vida do Zezinho. Acabou, nunca mais. Vamos ouvir esse preferido do papai. Mas a Bíblia diz que, por mais que ele estivesse sofrendo injustiça, o Senhor estava com ele. E ele prosperou. Quando este percebeu, este o patrão, Potifar, percebeu que o Senhor estava com ele, e que o fazia prosperar em tudo o que ele realizava, agradou-se de José, e tornou administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado, a sua casa, e lhe confiou tudo o que possuía. Gênesis 39, 2 a 4. José prosperou, a proatividade traz prosperidade. José prosperou. José, ali na casa de Potifar, tinha uma mulher que não era muito fiel ao marido. Potifar tinha uma mulher que não era muito fiel. José era um garotão, creio que aí já estava com uns 20 e tantos anos, perto dos 30, limpa, boa forma física, e a mulher se encantou com aquele cara, e ela disse, deite-se comigo. E José disse, minha senhora, eu não posso fazer isso, porque o seu marido me confiou a tudo, menos a senhora, e eu não posso fazer isso com o meu patrão, eu vou honrar o meu patrão, e acima do meu patrão, eu vou honrar o meu Deus. Quando a senhora me convida para deitar com a senhora, os meus hormônios fervem. O meu desejo salta, mas entre os meus desejos, a fidelidade ao meu Deus e a honra ao meu patrão, eu vou escolher honrar o meu patrão, que me confiou tanto, e honrar o meu Deus, que me fez prosperar. Deus fez José prosperar. Por causa disso, porque José se recusou a fazer o que o diabo estava propondo, José sofreu uma injustiça, aquela mulher mentiu, chegou o patrão, jogou José na cadeia, José foi preso por uma injustiça, ele não havia feito, mas havia mentido a respeito dele, dizendo o que ele havia feito, e com a história de José, eu aprendo o seguinte, que diante de Deus é muito melhor sofrer uma injustiça que praticá-la. Quando nós, diante de Deus, estamos no altar de Deus, e sofremos uma injustiça, Deus se levanta em nosso favor. E quando eu pratico uma injustiça, eu estou adquirindo uma dívida com a lei da semeadura. Praticar uma injustiça é como pegar um empréstimo. Vai voltar tudinho para você, com juros e correções. Você não vai escapar. Então eu aprendo com José, que diante de Deus, é muito melhor você sofrer uma injustiça, do que praticá-la. José sofreu uma injustiça. Ele foi fiel a Deus, ele foi fiel ao seu patrão, ele foi fiel, ele foi fiel, e aí ele foi para a prisão por causa disso, mas o que aconteceu lá na prisão, ele foi injustiçado, jogado na prisão, Gênesis 39, 20 a 23, Gênesis 39, 20 a 23, assim, mandou buscar José e lançou na prisão, injustamente, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele, e o tratou com bondade, o Senhor tratou José com bondade na prisão, porque é melhor sofrer uma injustiça, do que praticá-la diante de Deus. Quando nós sofremos uma injustiça, Deus se levanta em nosso favor. José foi tratado com bondade. Concedendo-lhe a simpatia do carcereiro, e eu estou em Gênesis 39, 20 a 23, por isso o carcereiro encarregou José, encarregou José de todos os que estavam na prisão. José se tornou... O Zezinho era terrível, onde ele chegava, ele era chefe, né? Onde ele chegava, Deus chamava, vem cá, filho, eu vou te colocar em lugar de destaque. Eu vou te colocar em lugar de destaque. Encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José. O Senhor estava com José, e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. José prosperava em tudo o que ele fazia. Onde ele colocava a mão, Deus abençoava. Era a injustiça daqui, era a inveja dali, era isso daqui, era castigo daqui. E ele sempre honrando o seu Deus, e Deus sempre com ele. E onde ele colocava as suas mãos, Deus abençoava. Onde ele colocava a planta do seu pé, Deus o fazia prosperar. Deus o fazia prosperar. A proatividade traz prosperidade. A proatividade traz prosperidade. Olha o que diz. Que coisa maravilhosa. Olha o que diz. Gênesis capítulo 41, 49, 52. Assim José estocou muito trigo com Maria do Mar. Dizendo, depois falando com o seu filho, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. A proatividade, já dizendo pela décima vez, traz prosperidade. Preciso dizer para você, para a gente terminar e já seguir na semana que vem. Baseado na história de José. Eu posso dizer para você que na terra onde você tem sofrido, Deus pode fazer você prosperar. Deus pode fazer você prosperar. Deus pode fazer você viver na ausência dessa escassez. Deus pode fazer todos os seus planos darem certo. José, ele teve, por causa da sua proatividade, por causa da sua ação antecipada, ele teve portas abertas. Ele foi usado para salvar vidas. Ele foi usado para transformar a realidade. Depois de muito sofrimento, Deus trouxe prosperidade para José. Deus trouxe honra para José. Deus colocou autoridade nas mãos de José. Sobre o povo, inclusive sobre os seus inimigos. Deus colocou autoridade sobre a vida de José. E qual era o segredo de José? E com isso eu quero terminar. Qual era o segredo de José? Nós lemos em todo o tempo na história de José. O Senhor estava com José. O Senhor estava com José. O Senhor estava com José. José nunca se apartou do Senhor. O Senhor estava com José. E José estava com o Senhor. Gênesis 41, 16. Respondeu-lhe José. E isso não depende de mim. Lá diante de faraó. Ele foi colocado lá no palácio. Ele poderia bater no peito e dizer. Meu rei, eu sou bom nisso que eu faço. Eu vou resolver esse problema. Deixa comigo. Lá na cárcere. Lá no cárcere eu resolvi o problema. Lá estava angustiado. Eu resolvi. Eu sou bom nisso. Mas ele se humilhou. Ele se diminuiu. E lá diante de faraó. Ele disse. Isso não depende de mim. Mas Deus dará ao faraó. A resposta favorável. Deus dará. Deus dará. Esse era o segredo de José. Ele dava honras e glórias ao seu Deus. Ele diminuía. E o Deus dele crescia. É por isso que ele prosperou. É por isso que ele prosperou. O Senhor estava com José. Ele e o seu segredo. Na sua caminhada. O Senhor está com você? Os negócios que você tem feito. O Senhor está com você? As portas por onde você tem entrado. O Senhor está entrando com você. Abençoando a cada passo que você dá. O Senhor está com você? Nos seus pensamentos. Nas suas ações. Nas suas ações antecipadas. Ou retardadas. O Senhor está com você. Esse era o segredo de José. E se você abraçar esse segredo de José. E dizer. Senhor. Eu nunca mais vou fazer algo. Não vou fazer algo que o Senhor não esteja aprovando. Jamais eu entraria para uma porta. Onde o Senhor não entrará comigo. Eu não farei nada que não tenha aprovação do Senhor. Eu vou ser injustiçado. Como José foi. Mas eu aprendi nesta noite. Que diante do Senhor. É melhor sofrer uma injustiça. Do que produzir essa injustiça. Eu entendi isso. E eu tomo essa decisão. De andar com o Senhor. Todos os lugares. Eu vou colocar as plantas no meu pé. O Senhor vai estar comigo. O Senhor vai aprovar os meus caminhos. Porque eu sei. Que onde eu colocar as plantas no meu pé. O Senhor vai me abençoar. Onde eu tocar com as minhas mãos. O Senhor vai me abençoar. Esse era o segredo de José. O Senhor estava com José. E José estava com o Senhor. O Senhor pode abrir portas para você. O Senhor pode usar a sua vida para salvar outras vidas. O Senhor pode usar a sua vida para transformar a realidade ao seu redor. O Senhor me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Repito para terminar. Na terra onde você tem sofrido. O Senhor pode te fazer prosperar. Pode dizer para quem está do seu lado. Olha. Na terra onde você tem sofrido. Deus pode te fazer prosperar. Pai querido. Em nome de Jesus. Nós queremos te agradecer pelo exemplo de José. Pela proatividade de José. Pela ação antecipada. Diante daquele problema que seria devastador para o mundo. Mas o Senhor levanta alguém com uma ação sábia e antecipada. E resolve o problema de fome do mundo. Exaltado seja o teu nome. Nós queremos declarar nesta noite que queremos aprender com José. Nós queremos que o Senhor nos use para salvar vidas. Para transformar a realidade. Proatividade. E da mesma maneira que José prosperou. Nós queremos prosperar em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso Pai querido. Plante no meu coração. No coração dos meus irmãos. A proatividade. Como uma atitude. Que vai transformar. A nossa realidade. A realidade das pessoas que estão ao nosso redor. Eu quero suplicar a tua bênção. Para os irmãos que estão aqui. E que são procrastinadores crônicos. Nós cremos que dificilmente um procrastinador vai prosperar. Como cremos que dificilmente uma pessoa proativa vai viver na miséria. Que o Senhor possa curar toda procrastinação. Que o Senhor possa ajudar esse meu irmão. Essa minha irmã. Que está deixando as coisas importantes de hoje para amanhã. E da manhã para depois. E depois para semana que vem. E nunca faz aquilo que tem que fazer. Que o Senhor tenha misericórdia dele. Que ele possa aprender com José. Ó Deus que a proatividade. Traz prosperidade. Com a bênção. E para a glória do teu santo e bendito nome. Assim nós oramos te agradecendo. Fazendo isso em nome de Jesus. Amém Senhor Deus. Amém.